Cura não, socorre, socorre É o tankahit do minicrack O minicrack vai dropar Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei que ele ia dropar Eu falei nada pra não zicar Mas aconteceu nem mais Eu falei, vai dropar Eu terminei Eu terminei de falar Vai pra porta, vai pra porta Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, minicrack Troca o botão Ele vai dar slug Pelo amor de Deus, minicrack Troca o botão Eu vou trocar o botão Ele vai me pegar Vai pra porta Mas eu sabia Ele tá atrás